Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento da campanha nacional de prevenção da dengue e da febre chikungunya. Também será apresentado o resultado do levantamento rápido do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das duas doenças. Vamos acompanhar ao vivo. O Ministério da Saúde lança nesta terça-feira a campanha nacional de prevenção da dengue da febre chikungunya. A febre por vírus chikungunya é uma doença parecida com a dengue, transmitida pelo mesmo tipo de mosquito Aedes aegypti e também por uma outra espécie do mosquito Aedes. Os sintomas também são parecidos, febre alta, mal-estar, manchas na pele. A doença, a diferença é que a dor nas articulações é mais forte. A letalidade da chikungunya é rara, sendo menos frequente que nos casos de dengue. E para evitar a transmissão da chikungunya e também da dengue, é fundamental que as pessoas reforcem as ações para eliminar os criadouros do mosquito. Manter a caixa d'água bem fechada, não acumular vasilhas no quintal, verificar se as calhas não estão entupidas, colocar areia nos pratos dos vasos de plantas. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectem anualmente com a dengue em mais de 100 países de todos os continentes exceto na Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. E até outubro, fim de outubro deste ano, o Ministério da Saúde registrou 828 casos de febre chikungunya no Brasil. E desse total, 39 pessoas contraíram a doença em outros países. O que é isso? Você acompanha as imagens ao vivo de Brasília, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, vai fazer o lançamento da campanha nacional de prevenção à dengue e à febre chikungunya. São duas doenças transmitidas pelo mosquito da espécie Aedes aegypti. São doenças também com sintomas bem parecidos, febre alta, mal-estar, manchas na pele e também dores nas articulações. Entre setembro e outubro deste ano, 828 casos foram registrados no Brasil de febre chikungunya. 39 desses casos foram de pessoas que contraíram a doença em outros países. E nessa cerimônia também vai ser divulgado o resultado do levantamento rápido do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Lembrando então que para as duas doenças é importante que as pessoas combatam, façam ações para eliminar os criadouros do mosquito. Como por exemplo, manter a caixa d'água bem fechada, não acumular água em vasilhas no quintal, verificar também as calhas, verificar se as calhas não estão entupidas e colocar areia nos pratos das plantas, né? Então começa em instantes o lançamento da campanha nacional de prevenção à dengue e à febre chikungunya. Esse lançamento ocorre em Brasília. E o Ministério da Saúde está em alerta por conta dessas duas doenças, principalmente agora que começou a temporada de chuvas em vários estados do país. O Ministério da Saúde, Arthur Quioro, então, aguarda para o início dessa cerimônia do lançamento da campanha nacional de prevenção da dengue e da febre chikungunya. Vamos acompanhar. A parte da apresentação é o levantamento do Lira, né, que é o índice de infestação do mosquito transmissor da dengue, agora da chikungunya, e logo após as peças da campanha, né, que nesse ano também incorpora, além da dengue, também incorpora a chikungunya. Então o ministro e o secretário farão a apresentação, logo após a gente abre para perguntas. Doutor Jardim. É o doutor Jardim. Então, bom dia. Eu agradecer aqui, né, estamos com a presença do nosso ministro, Arthur Quioro, do representante adjunto da Organização Pan-Americana de Saúde, Luiz Codina, Nereu, representando o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, secretarias estaduais, e o Marcos, aqui do meu lado, representando as secretarias municipais. Nós vamos fazer a apresentação que, nos últimos anos, né, a gente tem feito, nesse mês de novembro, que é o levantamento rápido do índice de infestação. O levantamento rápido do índice de infestação, ele é uma, talvez a melhor ferramenta que a gente tem para prevenir epidemias de dengue. Por quê? Ele foi feito agora em outubro. Outubro é considerado ainda uma época que a população de mosquitos não é tão alta como será em janeiro, fevereiro, né, março, que é quando a gente tem a maior população de mosquitos. Então, o Lira sendo realizado agora, ele permite com que cada prefeito saiba, no seu município, quais são os bairros que estão com maior tendência de ter população elevada de mosquitos. Então, ele permite um mapa real de atuação. Ao invés de agir sem saber onde está o problema, o prefeito, com o Lira, pode saber exatamente onde é o foco que ele tem que trabalhar com mais intensidade. Porque o Lira, o levantamento rápido, ele é feito uma amostra aleatória, né, então não, independe se a equipe procura mais num bairro ou no outro, ele é uma amostra aleatória. E ele reúne agregados de 12 mil domicílios. Então, no caso de, sei lá, aqui de Brasília, você sabe exatamente, dentro, a cada grupo de 12 mil domicílios, o que dá aí uma média, né, de 48 a 50 mil habitantes, né, pela média aí da população brasileira. Então, permite saber exatamente os bairros onde estão concentrados os principais focos do mosquito. E segundo, ele também diz qual é o depósito predominante de mosquitos naquela área. Então, ele, além de alertar, olha, no bairro XYZ, onde a gente tem a maior população, né, de larvas, de mosquitos, ele também diz se ali é lixo, ele diz se é armazenagem de água ou diz se é esse tipo de criador dentro do domicílio, o prato do vaso de planta e assim por diante. Então, ele, além de permitir identificar rapidamente o epicentro, né, da transmissão, que tipo de ação predominante deve ser feita naquele local para baixar o índice. A interpretação dele é uma percentagem, né, ou seja, de cada 100 casas procuradas, se encontrou larva naquele percentual. Quando é 1%, de cada 100, uma tinha, se é 5%, de cada 100, 5 tinha o mosquito. O Lira foi desenvolvido aqui no Brasil, né, a gente, é uma ferramenta inovadora para dengue, porque antes a gente só tinha o índice de infestação, que era originado pelo próprio trabalho de campo dos agentes. O que é que isso distorce muito? Onde o trabalho é bem feito, o pessoal pode procurar bem. Onde o trabalho é mal feito, também não se procurava bem. E a gente tinha, às vezes, epidemia de dengue, onde aparentemente o índice de infestação era muito baixo, 0,5% e tinha uma epidemia de dengue. Com o Lira, a equipe vai na casa só para procurar larva, ou seja, ela é treinada e padronizada, de maneira que ele fornece o índice real. A gente vê que a partir de 2011, né, a gente começou a ter um crescimento da utilização do Lira. O que a gente tem estimulado o Lira não mais como uma pesquisa, algo feito ocasional, mas como um elemento permanente de monitoramento. A recomendação nossa é que se faça 4 liras ao ano, de maneira que você faz um agora e começa a agir. Já faz um no começo do verão, quando começa mesmo a maior possibilidade de transmissão, outro no meio do ano, ou seja, de maneira que o município tenha continuamente o que está acontecendo com a população de larvas, né, do seu mosquito. Temos esse ano aí 1.463 municípios, né, que participaram, e são dados que a gente fechou até ontem, né, hoje tem município enviando, amanhã tem município enviando. Todas essas planilhas vão estar disponíveis no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, e semanalmente a gente vai fazendo uma atualização. Pode passar o próximo. Bom, dos 1.463 que a gente recolheu a informação até ontem, né, 813 estavam em situação satisfatória. Situação satisfatória é considerado quando o índice de infestação é menor que 1%. Ou seja, nesses municípios, de cada 100 casas, uma ou menos, né, se encontrou larva. Esse índice, ele não significa que o município está protegido para o verão, porque se ele parar de fazer as ações, claro, a população vai crescer. Mas o que esse índice indica é que no momento agora, né, no mês de outubro, quando foi feito o levantamento, ele tinha uma densidade de população de larva que se considera que não é capaz de sustentar uma epidemia, né, de dengue ou de chikungunya. Situação de alerta é quando a gente tem de entre 1 a 3,9%, e quando tem mais 4 ou mais de 4, a gente tem uma situação de alerta, né, porque aí o... Desculpa. De 1 a 3,9%, a gente tem uma situação de alerta, e quando tem mais de 4, a gente considera já que tem uma situação de risco, porque aí a chance de ter epidemia é muito alta. De novo, né, como entre janeiro e maio a gente tem o período de maior transmissão, se tem um município que já está com 5%, 6%, agora em outubro, se ele não agir com muita rapidez, em janeiro e fevereiro, isso vai para 8%, 10%, 12%. Então, por isso que esses municípios aí têm uma situação particularmente de grande probabilidade de ter epidemia. Então, 813 estava abaixo de 1, 533 entre 1 e 3,9, e 117 com 4 e acima. Dos 117 em situação de risco, 96 estavam na região nordeste, né, concentraram muito na região nordeste. Nas capitais, a gente tem 10 capitais em situação de alerta, não tinha nenhuma capital das que a gente recebeu os dados ontem, em situação de risco, né. A capital é importante porque o mapa da transmissão da dengue, né, e chikungunya também pode ter o mesmo comportamento, geralmente ele se distribui das regiões metropolitanas, né, para os municípios polos, que são municípios de entroncamento, municípios que concentram um trânsito grande de pessoas, para depois chegar nos municípios pequenos, né, por isso que é importante medir aí a situação das capitais. Então, as 10 capitais que estavam em alerta, né, se as capitais não tinham ainda enviado os dados até ontem, né, algumas estão chegando hoje, como eu falei, outras amanhã até sexta-feira, tudo isso vai estar ficando atualizado no nosso sítio eletrônico. E é extremamente importante essa informação, tanto para o gestor municipal atuar, né, imediatamente, e até mesmo para a população do bairro, né, saber já agora que o seu bairro é um bairro que já está numa situação de alerta, que ele tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode ter aí uma situação de transmissão intensa de dengue e chikungunya. Pode passar. Pode passar. Então, aí só para a região, por região, né, na região norte, a gente teve aí dos 124 municípios que a informação chegou até ontem, né, tem 55 em situação satisfatória, 52 em alerta, 17 em situação de risco, né, que estão aí, são esses pontos vermelhos, né. As capitais, a gente tem duas capitais que a informação tinha chegado, Belém e Porto Velho, ambas estão em situação de alerta, e ainda falta subir a informação de Boa Vista, Manaus, Palmas e Rio Branco. Pode passar. O depósito predominante, como eu falei, é que a gente está dando por região. O prefeito tem isso por bairro, né, por cada grupo aí de 12 mil domicílios. Então, na região norte, a gente tem aí, comparando, né, o Lira, que foi divulgado em novembro do ano passado com o Lira, divulgado agora, esse ano, a gente vê aí que, no caso da região norte, a gente teve, proporcionalmente, né, uma redução do problema da armazenagem de água e subiu o lixo, né, o lixo aí a gente não considera lixo em via pública, em terreno baldio, aí é dentro do domicílio, o Lira vai na casa das pessoas, né. Então, aí a gente tem armazenagem de água, pode ser a caixa d'água mal tampada, com a tampa quebrada, rachada, pode ser o tonel ou o depósito, onde a pessoa acumula água, também destampado. O depósito domiciliar, como nós chamamos, é, principalmente, o prato do vaso de planta, o local que coloca água para o gato ou o cachorro, né, a calha da casa entupida. E o lixo é no quintal da casa, a garrafa, o pneu, a latinha, um depósito plástico, um brinquedo, qualquer coisa que possa acumular água de chuva, né, essa é a distribuição. Então, no caso da região norte, esse ano, o predominante, com 46,6%, é o lixo, né, no quintal das casas, coisas que podem estar acumulando água quando cai a chuva. Na região nordeste, a gente teve aí um número grande de municípios que participaram, né, 727, inclusive com uma crescima importante em relação ao ano passado. 277 em situação satisfatória, né, abaixo de 1%, 354 entre 1 e 3,9% e 96 com mais de 4% de índice de infestação. As capitais do nordeste que estávamos com informação até ontem estão em situação de alerta, né, não tem ninguém nem em risco, nem em satisfatório. Maceió, Natal, Recife, São Luís e Aracaju, duas capitais ainda não enviaram a informação, né, Fortaleza e Salvador. Pode passar o próximo. Na região nordeste, olha, aí tem uma diferença grande em relação à região norte, né, o depósito predominante é a armazenagem de água. Por que que isso é importante? O prefeito que sabe que é a armazenagem de água, a equipe que vai nas casas já vai olhar se a caixa d'água está bem tampada, já orienta a pessoa que tem que tampar o tonel ou o depósito onde ele está acumulando água. A gente vê que, no caso do nordeste, parte pela seca, parte pela intermitência de água que ainda tem em algumas regiões metropolitanas de capitais do nordeste, as pessoas acumulam mais água. Então, a gente vê aí que quase 80% dos depósitos onde se encontrou larva do Aedes aegypti era em armazenagem de água. Pode passar. Na região sudeste, a gente teve também 426 municípios que participaram, 335 em situação satisfatória, 90 em situação de alerta e só um em situação de risco. Aí vão perguntar qual é esse? É o governador Valadares, em Minas Gerais. Das capitais, tinha subido já informação até ontem de Vitória, Vitória está em situação de alerta. Das outras capitais, a informação ainda está chegando. Não, não tem. Tem. Sudeste. Então, já chegou a informação e não está em Minas Gerais? Não, acho que está chegando ainda. Sudeste, a informação já está na planilha? Das outras capitais? Volta aí, por favor. A gente disse que não chegou a informação e não está. É, bom. Então, está aí em alerta, Vitória. Aí a gente passa essa... A revisão de São Paulo e Rio de Janeiro estão... Pode passar aí o próximo. Talvez tenha faltado aí embaixo do... Bom, na região sudeste, aí muda de novo, em relação à questão do norte e do nordeste. Depósito predominante, 55% é depósito domiciliar. O prato do vaso de planta, é o depósitozinho da água do gato, do cachorro, é a calha da casa que recebe folhas, e aí fica entupida, quer ver, é esse tipo de depósito principalmente. A água a gente teve na região sudeste, só desculpa, ali que faltou, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, chegou a informação e estão em situação satisfatória, ou seja, menos que 1%. Bom, e aí então, e depós-domiciliar, que já era a maioria no ano passado, cresceu mais ainda, foi para 55,1%. Mas também tem alguma importância aí a armazenagem de água. E com o problema da indisponibilidade de água, as prefeituras têm que ter alerta, porque a tendência é que as pessoas passem a acumular mais água. E aí, se acumula em situação inadequada, isso pode ser um risco. Na região centro-oeste, a gente teve aí 134 municípios, uma redução em relação ao ano passado. Provavelmente ainda tem muito município terminando o levantamento para mandar a informação. Dos 134 que enviaram, a gente tem 113 em situação satisfatória, com menos de 1%, 20 em situação de alerta e 1 em situação de risco. Esse é o município de Araputanga, no Mato Grosso. Araputanga, aquele vermelhinho ali do canto. Tem uma capital só em alerta, que é Cuiabá. As outras estão em situação satisfatória. Brasília, Campo Grande e Goiânia. Todas estão com menos de 1%. Pode passar. O depósito predominante no centro-oeste foi água, mas aí a gente tem uma situação de, vamos dizer assim, quase um empate. Tem uma distribuição quase um terço, um terço e um terço. A armazenagem de água é 36,8%, depósito domiciliar 30% e lixo 32,7%. Ou seja, na região centro-oeste teria que trabalhar nos três depósitos com a mesma intensidade praticamente. Mas como eu disse, isso a gente agregou o dado à região, o gestor municipal tem por bairro. Então, orienta as ações dele. Pode passar. Na região sul, a gente tem transmissão menor do que nas outras regiões do país. O número de municípios que fizeram e mandaram a informação até ontem eram 52, menos, 20% menos do que o ano passado. Como eu falei, alguns ainda estão mandando a informação. 33 dos 52 em situação satisfatória, 17 em situação de alerta, 2 em situação de risco. Os dois são exatamente no oeste do Paraná, Iretama e Matelândia do Paraná. São os dois municípios que estavam em situação de risco. Todas essas planilhas detalhadas vão estar disponíveis hoje no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, porque é muito importante essa divulgação regional e local. É muito importante que a imprensa, em cada estado desse, faça, se trazer essa informação, acho que é extremamente importante. Das capitais da região sul, a gente está com Porto Alegre, passou um pouquinho de 1,3, então está em situação de alerta. Curitiba e Florianópolis com situação satisfatória. Santa Catarina, só para lembrar, nunca teve transmissão autóctone de dengue. Em Santa Catarina, a gente tem casos só importados. No Rio Grande do Sul, também a transmissão é muito baixa, só em algumas regiões do estado e no Paraná, a área onde se concentra a maior possibilidade de transmissão é no oeste do Paraná, como a gente vê ali no mapa. Na região sul, a maioria teve uma mudança, o lixo foi para quase metade dos depósitos predominantes, 47,3%. Mas também tem importância grande o depósito domiciliar, que é 36,7%. Pode passar. Bom, aqui a gente tem aí o retrato da situação da dengue no Brasil. Ano passado, a gente teve aí 1,427,000 casos, número redondo de casos de dengue. Esse ano, a gente teve uma redução de 61% de casos, chegamos aí a 556,000 casos. Essa transmissão grande, ano passado, a gente só lembrar, a gente vem desde 2011, com dois fenômenos ocorrendo em relação à dengue. Primeiro, a introdução de um novo sorotipo, que foi detectado no comecinho de 2011, final de 2010, começo de 2011, que era o DEN4. E a gente teve também uma recirculação do DEN1, exatamente de... depois de muitos anos que um sorotipo circulou, vão nascendo gerações que não tiveram aquele dengue por aquele sorotipo e a gente acumula suscetíveis capazes de gerar uma nova onda de circulação. Então, entre 2011 e 2014, a gente teve esses dois fenômenos aí se superpondo. Essa transmissão foi bem intensa, ano passado, como a gente vê, mais de 1,4 milhão de casos. Esse ano, a gente teve uma transmissão bem menor, majoritariamente pelo DEN1, também com alguma transmissão ainda pelo DEN4. Pode passar. O Brasil continua fazendo também de maneira pioneira, se começou um processo desde 2011 de busca de integração maior entre a área de vigilância, de controle de vetores com a área assistencial. Foi feito um estudo, identificação de fatores que chamariam a atenção imediatamente do profissional de saúde para identificar casos graves de dengue, casos que poderiam necessitar de uma maior atenção. Isso fez com que nós tivéssemos, durante esses últimos quatro anos, uma redução bastante sustentável dos óbitos de dengue. Entre 2003 e 2014, tivemos 41% de redução. Lembrar que essa redução é mais importante se nós pensarmos que entrou um novo sorotipo em 2011. Ou seja, quando entra um novo sorotipo, como foi o DEN4, não é que ele seja mais perigoso que os outros, mas é que a pessoa que tiver dengue agora pelo DEN4, uma parte dela já teve dengue pelo DEN1, pelo DEN2, pelo DEN3 no passado. E toda vez que a pessoa vai tendo episódios repetidos de dengue, aumenta a chance de que ela faça uma forma grave de dengue. Então, é importante essa redução, principalmente nesse cenário que todas as expectativas de 2011, vocês olharem, era de que a gente ia ter um aumento do número de mortes no Brasil, exatamente por essa chegada do novo sorotipo. Com a integração, com a área assistencial, a divulgação de protocolos simples capazes de fazer com que o médico na equipe de saúde da família, o médico no centro de saúde, o médico na UPA, separasse rapidamente aqueles casos que poderiam agravar e fazer a medida de hidratação e monitoramento, tem produzido um resultado importante de redução de óbitos que eu creio que tem que ser valorizado até para termos, é importante reduzir o mosquito, mas é importante também a rede estar preparada, a rede de serviço de saúde estar preparada. Pode passar. Bom, entramos agora em chikungunya. A chikungunya é uma doença que era comum na África e na Ásia. Desde 2013, em dezembro de 2013, foram identificados os primeiros casos de chikungunya nas ilhas do Caribe francês. A partir do Caribe francês, a gente teve uma transmissão que se espalhou muito rapidamente por todo o Caribe, como a gente vê no mapa, essas áreas escuras do mapa. Depois vai para alguns países da América Central. Nós tivemos transmissão, inclusive, na Flórida. Durante o verão americano, em agosto, a gente teve casos autóctones de chikungunya, tanto em Porto Rico, que é uma parte, é um estado associado dos Estados Unidos, mas também tivemos dentro da própria Flórida transmissão de chikungunya. E depois, quando a gente vai chegando mais para o final do ano, a gente começa a ter casos também aqui no norte da América do Sul, praticamente todo. A Guiana, Venezuela, ou seja, tem um potencial de disseminação muito grande, porque onde tem mosquito transmissor da dengue, você pode também ter transmissão de chikungunya. Então, o vetor já existe, o Aedes aegypti, o Aedes albopictus, hoje em dia, são considerados os mosquitos mais disseminados no mundo. A Organização Mundial de Saúde estima 150 países têm presença do Aedes aegypti e ou do Aedes albopictus, porque as cidades cresceram muito, sem infraestrutura adequada, tem problema de abastecimento de água, pode ter problema de lixo, uma série de mudanças que ocorreram. Então, essa é a situação que a gente tem de chikungunya e por isso que tem esse alerta desde o começo do ano. Pode passar. Bom, até 25 de outubro a gente está fazendo atualizações frequentes desses casos. Nós tivemos 824 casos confirmados no Brasil, 39 casos importados e 785 autóctones. Caso autóctone é aquele caso que a transmissão ocorreu no próprio local. a gente não teve, o pessoal não fez viagem internacional. Desses 824 casos confirmados, 151 é confirmado pelo critério laboratorial, 673 pelo que a gente chama de critério clínico epidemiológico. Ou seja, a gente não precisa fazer exame de cada caso de chikungunya. Onde você tem bem determinado, por exemplo, Feira de Santana, como a gente vai mostrar depois, que tem uma transmissão de chikungunya, a gente passa a fazer todos os casos que preenchem o critério clínico epidemiológico é considerado como sendo um caso autóctone. O primeiro caso autóctone foi identificado em setembro de 2014, foi lá em Oia Poc. A partir daí, a gente tem trabalhado junto com as secretarias estaduais e municipais desses estados. Pode passar. Aqui a gente tem só a procedência dos casos importados, quer dizer, a gente vê pela lista, uma possibilidade de importação muito grande no mundo de hoje. Essa variável a gente não controla. A variável que a gente controla é a população de mosquito, porque as pessoas estão constantemente viajando. Seja para as ilhas lá do Caribe, primeiro, depois para o comércio, o negócio, viagens para vários desses países. Então, Haiti, República Dominicana, Venezuela, Suriname, tem essa lista que a gente trouxe mais para a identificação das várias possibilidades do que para culpabilizar alguém. o problema aí é que você não consegue controlar viagens internacionais, você consegue controlar a população de mosquitos, é por isso que a gente tem que focar na redução da população de mosquitos. Pode passar. Bom, aqui a gente tem a situação daqueles casos do Brasil, a gente vê os dois lugares de maior transmissão, Oia Poc e Feira de Santana. Oia Poc com 330, Feira de Santana com 371. Riachão de Jacuípe, a gente vê no mapa, é um município vizinho à Feira de Santana. Então, é como se fosse uma expansão dessa transmissão de Feira de Santana. A gente teve 82 casos. A partir daí, a gente tem casos individuais identificados, alguns de pessoas que vieram de Feira de Santana, outros que a gente não consegue estabelecer exatamente a rota da transmissão. A gente tem um caso em Matosinhos, em Minas Gerais, e tem um caso que foi confirmado também essa semana em Campo Grande. Mas, de novo, a variável que a gente pode controlar é a população de mosquito. Ou seja, qualquer município brasileiro que tenha uma população de mosquito Aedes aegypti e Aedes aubopicta elevada, pode ter transmissão de chikungunya. Pode passar. Aqui a gente tem Feira de Santana por faixa etária, Feira de Santana porque a gente tem o maior número de casos de chikungunya. Tem todas as faixas etárias, como a dengue, ninguém está protegido, pode ter transmissão em casa, pode ter transmissão no local de trabalho. Então, ninguém está, vamos dizer assim, protegido se no local onde a pessoa está a gente tem mosquito para poder fazer a transmissão. Pode passar. Aqui os sintomas, a gente só chama atenção, é muito parecido com a dengue. Chama atenção a presença maior das dores articulares, que a gente chama de artralgia. Agora, o que é importante que a gente tem chamado a atenção das equipes de saúde, nas secretarias municipais, é que chikungunya é uma doença que se considera que tem uma letalidade muito menor do que a dengue. e aí tem um risco do profissional de saúde passar a achar que tudo é chikungunya e não ficar preocupado em detectar os sinais de agravamento em um caso de dengue. Então, nos protocolos que a gente está divulgando para as unidades, para os municípios, a gente tem chamado a atenção exatamente para essa situação. Pode passar. Bom, aí tem as várias atividades desde 2013, a gente teve aí o manual de preparação e resposta a introdução do chikungunya, porque como o Aedes aegypti e o Aedes albopíquio são muito disseminados, a possibilidade de haver transmissão é muito alta em todos os países da América Latina que tem mosquito, ou seja, do norte do Uruguai, do norte da Argentina até o sul dos Estados Unidos, como a gente viu, alguns tiveram, outros podem ter, porque onde tem um mosquito pode ter transmissão. Elaboramos os planos de contingência que estão disponíveis na página, na Secretaria de Vigilância, nesses planos de contingência visam exatamente que os municípios se preparem e os estados se preparem para essa situação de transmissão. Onde teve transmissão? Nós fizemos um trabalho conjunto com os estados e municípios no sentido de fazer o máximo de redução da transmissão com todas as atividades previstas aí no plano de contingência. Fizemos uma descentralização da realização dos testes sorológicos, então a gente tem hoje já uma rede em praticamente todos os estados onde pode ter transmissão do chikungunya, a gente tem a possibilidade de fazer o teste do chikungunya. Fizemos um seminário internacional agora dia 7 e 8 de outubro, trouxemos aí pessoas da República Dominicana com apoio aí à parceria da Organização Pan-Americana de Saúde e convidamos as secretarias estaduais, secretarias municipais de saúde exatamente para intercambiar informações, verificar como foi a transmissão do chikungunya lá, as características, o que é que chama atenção, o que é diferente da dengue para que seja percebido. Estamos com um processo permanente de capacitação de médicos e enfermeiros. Não existe tratamento específico para chikungunya assim como não existe para dengue. O tratamento consiste basicamente de analgésicos para aliviar o desconforto da dor articular, repouso e hidratação. e estamos aí num processo também de fazer videoconferência com as secretarias de troca de experiência e de informação técnica. Hoje, o guia de vigilância nosso já tem um capítulo específico de chikungunya, orientando as secretarias como fazer o processo de vigilância desses casos de chikungunya. Também estamos com um guia de manejo clínico e um protocolo exatamente para os profissionais de saúde fazerem a diferenciação e terem esse cuidado de não não deixarem de levar em conta que pode também haver casos de dengue, ou seja, estar atento para os casos de sinais de agravamento. Reunião com a vigilância epidemiológica, estamos com um treinamento à distância, dengue já está disponível, o chikungunya está sendo finalizado, que é outra maneira também da gente chegar a todas as pessoas. Bom, e temos aí hoje distribuído em todos os estados do Brasil, 6.723, o BV exportátil, é aquele fumacê costal, como a gente chama, que a pessoa leva como uma mochila nas costas, ele tem uma vantagem de facilitar a entrada nas casas, e 791, que a gente chama o BV pesadas, que são aquelas que são nas caminhonetes. A UBV é importante para quê? Para você fazer o corte da transmissão quando ela está ocorrendo, porque a UBV mata o mosquito adulto. Mas se não tiver o trabalho de remoção dos criadores, o que é que acontece? Passa o UBV, mata o mosquito adulto, 15 dias depois você pode ter mais mosquito adulto, porque as larvas vão virando mosquito adulto. Então, o UBV, ele é importante, ele está sendo usado, por exemplo, tanto em Feira de Santana como no Iapoc, a gente usa para cortar a transmissão, mas ele tem que ser combinado com esse trabalho da retirada dos criadores para poder reduzir a população de larvas. Então, é importante para, às vezes, a população fica, cadê o UBV vai passar no meu bairro, mas o UBV passar no bairro é importante, mas o trabalho também de olhar a sua própria casa contribui muito para essa redução. E, bom, a aquisição de inseticidas que é feita pelo Ministério da Saúde, que também está todo adquirido, distribuído, pronto aí para a gente atravessar o verão. O Brasil, ele tem um programa permanente de combate à dengue. O Ministério da Saúde repassa recursos para vigilância, prevenção e controle de doenças de maneira regular para estados e municípios. Isso é uma das vantagens que a gente tem no Brasil, comparado, inclusive, com outros países da própria América Latina que só ativam o programa de dengue quando tem um surto. No Brasil, tem uma preparação permanente de estados e municípios para essas ações. Pode passar. Bom, a campanha desse ano, como vocês viram já no primeiro slide, ela chama a atenção para que a mobilização que a gente faz todo ano para o verão esse ano tenha um objetivo duplo, não é só dengue, é dengue e chikungunya. Então, o slogan que está sendo usado é esse, o perigo aumentou porque agora são duas doenças e não uma só e a responsabilidade de todos também. Chamando a atenção que para o caso de dengue, como 80% dos focos de mosquitos estão dentro dos domicílios, a mobilização da população tem um papel fundamental. O poder público tem que fazer sua parte, tem que fazer remoção de lixo de terreno baldio, tem que fiscalizar borracharia, ferro velho, esse tipo de lugar que pode reunir muito criador, tem que ver praças, logradouros públicos, mas esse trabalho conjunto é onde a gente vê que tem um resultado importante no sucesso da mobilização das pessoas. E vai ter material tanto para a população em geral, para profissionais, para os agentes de saúde, alertando a população quanto a dengue e a chikungunya necessidade de prevenção. A mensagem básica que a gente tem que mostrar para a pessoa, para as pessoas, primeiro, é que a doença é diferente, o nome é diferente, mas a prevenção é conhecida, porque o mosquito que transmite são os mesmos mosquitos que transmitem a dengue, ou seja, o que nós temos que fazer para prevenir o chikungunya é exatamente as mesmas coisas que a gente já tem feito para prevenir a dengue. Vê se a caixa d'água está tampada, não deixar o vaso, o prato do vaso de planta com água, ver se a calha não está entupida, ou seja, todas aquelas ações que são já bastante divulgadas, pode passar. além da, só volta aí um pouquinho, como vocês podem ver, tem uma mensagem bastante forte, tanto no cartaz como no filme que vai passar, que são assim, objetos aparentemente inocuos se transformando em uma situação de risco, então do vaso de planta ele pode se transformar esse enxame de mosquitos para transmitir dengue e chikungunya, isso repete também com o pneu, repete com a caixa d'água, repete com o tonel, quer dizer, vai ser muito chamar a atenção de que objetos do nosso dia a dia que estão dentro das nossas casas, se a gente não tiver cuidado pode ter problema. Nós vamos fazer esse ano dois dias D, o dia D é aquele dia de mobilização, é um sábado, o dia D vai ser no dia 6 de dezembro, nós vamos fazer um processo intenso de mobilização das secretarias estaduais, municipais de saúde, a ideia é que nesse dia a gente faça aquela atuação combinada, em 15 minutos em média, não mais do que isso, uma família consegue fazer a inspeção da sua própria casa, não mais do que isso, não precisa de equipamento sofisticado de nada, fazer a verificação dos principais criadouros, como a gente fazia assim, tem um checklist que oriente, olha, caixa d'água está bem tampada, o depósito da água do animal de estimação tem que passar a bucha nas paredes para colocar areia no vaso do prato, vaso e planta e assim por diante. Esse ano, além dele impresso, nós vamos utilizar a tecnologia do telefone inteligente para que a pessoa tenha, vamos dizer assim, clicando, ele fazer completar a autoavaliação. E é um momento importante porque a prefeitura pode, com base nos dados do Lira, aproveitar esse sábado também para a gente fazer um grande mutirão de limpeza, fazer a fiscalização desses comércios que são particularmente perigosos, ou seja, fazer com que realmente a cidade se prepare. A gente aí vai estar em dezembro, ou seja, vai estar começando em poucos dias o período de maior possibilidade de transmissão da dengue. Então, é um dia especial de mobilização. E a ideia, como tem aí os dois riscos desse ano, é não fazer um dia D só, mas fazer dois, ou seja, aumentar, dobrar a mobilização, fazendo no dia 7 de fevereiro um outro dia D, exatamente para a gente ter já no nosso calendário essa mobilização com apoio de divulgação, mobilização não só de prefeituras, das secretarias municipais de saúde, educação, limpeza, mas da própria comunidade, igrejas, associações comunitárias, lideranças políticas, religiosas, ou seja, fazer com que tenha realmente um compromisso da população toda em relação à redução. Pode passar. Bom, e além disso, também tem um material específico que o Ministério está enviando para os gestores, chamando a atenção para essa possibilidade, transmissão de dengue e com chikungunya não é diferente. Se a gente deixa ter população de mosquitos, depois que começa a aumentar o número de casos, é muito mais difícil de combater. Então, o momento é mesmo antes, antes de chegar o período de maior transmissão que é janeiro. E também materiais específicos para os profissionais de saúde, de maneira que eles possam, chamando a atenção para eles, dando a orientação onde é que está a orientação técnica que eles possam atuar. Pronto, eu acho que são essas, em resumo, as informações. Como a gente falou, todos os municípios do Lira, a gente vai estar colocando no site a planilha, município a município, quem fez, mandou a informação. E, de novo, veículos locais, por exemplo, o Correio Brasiliense que está aqui, você pode ter do Distrito Federal por área, o Globo, pode ter do Rio de Janeiro, o Estadão e a Folha, podem ter dos municípios de São Paulo, sei lá, o Estado de Minas, se estiver aqui, pode ter por bairro também de Belo Horizonte, o que é um serviço muito importante, porque alerta já a própria população daquele bairro. Bom, vou passar, então, a palavra aqui para o nosso ministro. Bom, bom dia a todos. Eu queria saudar aqui o Luiz Codin, apresentando a organização pan-americana, o Jarbas, nosso secretário, Nereu, representando o Conselho Nacional de Secretários e o Marcos Franco, representando o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, nossos parceiros fundamentais aí no enfrentamento da dengue do chikungunya. Quero também saudar o Giovannini Coelho, que é o nosso coordenador geral do programa de controle de dengue, a partir de hoje, dengue e chikungunya, oficialmente, não tem muito jeito, ganhou mais uma, igual a DST AIDS, acabou ganhando hepatites. A dengue também agora recebe a tarefa de cuidar junto chikungunya. Eu não quero me alongar muito, porque eu acho que a exposição do Jarbas foi muito completa e acho que é importante esclarecer as dúvidas que vocês tenham em relação à estratégia que o Ministério da Saúde, na verdade, o SUS, porque é uma estratégia combinada, pactuada com os municípios e com os estados, no sentido de fazer o enfrentamento do dengue e chikungunya, tem, e que parte de uma base muito exitosa. Por que eu estou dizendo isso? Os resultados que nós tivemos este ano no controle do número de casos de dengue foi muito expressivo, essa redução de 61% ela deve ser não só comemorada, mas ela deve ser vir como uma referência para que a gente possa obter em 2015 o mesmo impacto no controle da dengue, mas agora nós temos uma tarefa adicional e que nos preocupa bastante que é também da febre chikungunya e por que isso? Eu digo muito mais em função da possibilidade que a gente tenha como o doutor Jarbas aqui já colocou de perder a capacidade de fazer diagnóstico e a conduta adequada dos casos de dengue que se agravarem porque as medidas de enfrentamento de prevenção que nós temos para a dengue são as mesmas do chikungunya então eu gostaria muito de destacar esses dois momentos estratégicos que nós temos como uma tarefa muito importante e que serão objeto da estratégia de campanha que o Ministério da Saúde está lançando e da atividade do dia 6 de dezembro e do dia 7 de fevereiro em primeiro lugar intensificar as ações de prevenção acho que nós não podemos abrir mão desta tarefa certo de fazer o controle da larva fazer o controle do mosquito quer dizer conseguir de fato olhar para essas informações que o Lira nos traz é uma ferramenta hoje muito potente certo e que nos dá informações muito importantes então se a gente pega e compara 2013-2014 a partir dos dados do Lira de outubro do ano passado do Lira de outubro desse ano nós temos um aumento do número de municípios que tem um Lira satisfatório de 140 para 813 nós temos praticamente a mesma quantidade de municípios em situação de risco 539 contra 533 e temos uma diminuição importante no número de municípios em alerta de 159 para 117 mas isso não muda em absolutamente nada a estratégia de enfrentamento que os gestores municipais estaduais e o Ministério da Saúde tem a obrigação de fazer e a mobilização da sociedade no sentido de fazer o controle do mosquito transmissor a dengue do chikungunya agora nós não podemos desprezar essa informação tão importante que o Lira nos traz inclusive pegando aqui por região essa diferença objetiva que diz respeito ao tipo de mecanismo transmissor então por exemplo se a gente pega no Nordeste como o Jarvis aqui destacou 78,8% é armazenamento de água e nós devemos ter o mesmo fenômeno por exemplo na região Sudeste nas cidades que hoje estão acometidas por falta de água porque é o mesmo mecanismo que nós temos de intermitência de água por exemplo na periferia de algumas cidades da região Nordeste que ajudam a entender porque este é o mecanismo hoje que faz com que a gente tenha o Lira a infestação larvária mais acentuada então é preciso olhar para essa realidade nos lugares onde as pessoas forem fazer armazenamento de água é importantíssimo que sejam tomadas as medidas de proteção a cobertura com tela tampar o vasilhame que acondiciona a água e assim por diante quando a gente pega o Norte e na região Sul a gente tem uma maior importância do lixo peridomiciliar então é importante uma ação objetiva na educação das famílias e na ação dos agentes de controle dos agentes comunitários de saúde no sentido de trabalhar nessa perspectiva no Sudeste nós temos uma maior predominância dos depósitos domiciliares que são outras estratégias mas o que é importante é que essa informação está acessível para cada município para cada prefeito para as secretarias municipais envolvidas não são apenas as secretarias de saúde as secretarias estaduais na coordenação desse trabalho no incentivo para que a gente possa fazer de fato uma ação bastante objetiva acho que isso é muito decisivo o Lira nos mostra por exemplo que 150 municípios brasileiros nós temos a presença do Aedes albopictus além do Aedes aegypti também está sendo identificado então é uma informação estratégica para ser utilizada pelos gestores no sentido do enfrentamento da informação agora nós não poderemos desconsiderar que nós temos esse duplo risco com a chegada do vírus da febre chikungunya entre nós dos 824 casos confirmados 785 são autóctones ainda que em 4 municípios restrito a 1, 2, 3 5 municípios contando Campo Grande e Matosinhos nós temos 2 na Bahia e 1 no Amapá mas é uma realidade quer dizer nós temos a presença do chikungunya em 47 é isso né 47 países hoje então não é uma uma situação que possa ser desprezada e nós teremos que enfrentar com as mesmas medidas de prevenção então assim isso não não faz com que nós desmobilizemos nada em relação a dengue porque todas as medidas são as mesmas agora vocês viram que pela relação de providências que o Jarbas bastante extensas que o Jarbas citou que nós estamos adotando uma preocupação muito grande em preparar a nossa rede de saúde em qualificar os nossos profissionais em relação ao manejo clínico tanto dos pacientes com dengue como chikungunya como todo este plano de contingência já ser adotado imediatamente então a campanha é uma campanha que adota um tom procura adotar um tom de mostrar que a responsabilidade não é apenas da prefeitura não é apenas do governo estadual nem do ministério da saúde é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada pela sociedade é uma responsabilidade de todos o perigo aumentou diminuiu o número de óbitos é verdade nós tivemos 41% de diminuição da mortalidade por dengue no último ano esse é um motivo a ser comemorado mas não pode isso significar que nós estamos com o problema resolvido e se nós não tomarmos cuidado aonde nós tivermos casos de chikungunya nós podemos desarmar os profissionais de saúde no manejo adequado dos casos graves de dengue ou os casos em situação de agravamento e isso fazer com que a gente tenha uma situação indesejada do aumento do número de óbitos portanto é uma situação muito delicada para as prefeituras para os estados para os profissionais de saúde para os médicos para as equipes de urgência tanto no serviço público como no serviço privado a responsabilidade de manter um manejo muito adequado nós vamos fazer um dia 6 de dezembro de fato com grande mobilização é um momento adequado o início do verão a resposta que nós vamos ter vai depender muito da nossa capacidade claro de atuar durante todo o ano as prefeituras que atuam durante todo o ano que conseguem fazer essa mobilização tem melhores resultados quem lida com a prevenção e com a vigilância ambiental sempre sai na frente do ponto de vista da prevenção mas o dia 6 sendo um dia de mobilização nacional ele de fato permite que as famílias os espaços públicos que também precisam ser olhados clubes igrejas serviços de saúde enfim praças parques esportivos todos os locais é claro que o ambiente domiciliar sempre produz maior risco mas todos os espaços deverão ser tratados nesse dia 6 e nós estamos prevendo em 7 de fevereiro um dia de mais um uma ou duas semanas antes do carnaval não é isso? duas semanas antes do carnaval exatamente pra poder intensificar a mobilização pra que a gente possa enfrentar o período mais quente e de mais chuvas momento propício pro desenvolvimento do Aedes albopictus e do Aedes aegypti e poder ter melhores resultados no enfrentamento dessas duas doenças acho que nós estamos bastante confiantes no resultado que nós poderemos manter ou melhorar inclusive pra 2015 mas não tenhamos dúvida o perigo aumentou e a responsabilidade é de todos também como diz aqui o a a chamada o slogan da nossa campanha que está sendo lançada pra poder mobilizar a sociedade eu acho que eram essas as questões que eu gostaria de destacar nós vamos manter muita transparência nessa informação tanto em relação ao número de casos tá certo? ao Lira nós provavelmente hoje já devemos ter recebido mais municípios que informaram a nossa coordenação as informações a gente vai procurar todo final de semana toda sexta-feira é isso né Giovannini fazer uma atualização dos dados e a publicação e conforme nós formos agregando nós teremos com certeza um número de municípios aderidos ao Lira este ano muito maior e isso significa que o esforço de intervenção nos municípios será mais qualificado mais efetivo e é o que a gente espera nós estamos à disposição se tiverem dúvidas perguntas bom dia ministro Flávia da Felic São Paulo só dois pontos para confirmar em 2013 o número de municípios com risco de epidemia 159 é isso que o senhor mencionou olha risco no ano no 2013 foram 539 e em alerta 159 159 este ano 117 117 e só para esclarecer quais são os fatores que vocês apontam que justificam essa queda se é aquele ponto que o senhor mencionou secretário que em 2013 teve uma introdução de um novo sorotipo houve alguma mudança da atuação da população o que justificou que motivam vocês para essa queda entre um ano e outro aqui você está falando do número de casos ou do risco aquilo que eu acabei de mencionar há pouco porque aqui nós não estamos falando do número de casos então não é a proteção sorológica dada pela presença da doença que explica mas pela ação efetiva dos municípios do ponto de vista de controle lembra aquilo que eu estava falando dos municípios porque nós temos situações variadas isso os municípios respondem de maneiras diferentes mas muitos municípios brasileiros não param ao longo do ano de desenvolver ações de prevenção continuam fazendo casa a casa continuam fazendo mutirões continuam fazendo todo o trabalho de mobilização da comunidade isso é uma possibilidade de ter respostas muito melhor por quê? porque você chega em outubro com índice de infestação menor pela ação efetiva que foi realizada ao longo do ano não sei se você quer completar alguma coisa não é só isso também a gente estava aqui conversando teve aquele as equipes municipais já estavam com dois anos provavelmente assim já mais consolidadas porque teve uma renovação muito grande de prefeituras para 2013 e o fato de ter tido uma transmissão muito forte de 2013 alerta então essa transmissão forte todo mundo diz olha a gente tem que cuidar mesmo da DENG para prevenir então eu acho que tudo isso junto como o ministro chamou atenção resulta nessa redução do número de municípios em risco Oi Manuela Castro da TV Brasil queria tirar só duas dúvidas quando é que começou a chikungunya no Brasil e com relação aos mosquitos o Aedes egípides pelo que eu entendi transmite as duas doenças mas o outro que me corrijam se eu estiver errado o Aedes albupictus ele só transmite a chikungunya é isso mesmo? Não duas coisas o primeiro caso autóctico nosso é em setembro o primeiro caso autóctico agora casos importados tem que separar desde que começou a ter transmissão a gente já tem em 2010 tido três casos importados de chikungunya no Brasil e esse ano quando começou a ter essa transmissão no Caribe aí a gente passa a identificar aqueles casos que estavam lá mostrando vindo do Haiti da República Dominicana o Aedes aegypti ele é o principal transmissor da dengue no Brasil e ele pode transmitir dengue chikungunya o Aedes albupictus ele pode transmitir dengue apesar de que no Brasil o grande transmissor é o mas biologicamente e teoricamente você tem essa possibilidade no Lira inclusive esse ano apesar de manter mantido o nome do Lira ele já foi colocou informações do Aedes aegypti e do Aedes albupictus então o município inclusive tem essa informação e só para lembrar que o Aedes também transmite a febre amarela bom dia ministro bom dia doutor Jarbas Paula da agência Brasil e eu queria saber se existe objetivamente algum tipo de orientação por parte do ministério aos profissionais de saúde para que não haja uma confusão de diagnósticos para que os casos de de quadro mais grave de dengue passem despercebidos existe alguma orientação específica para os profissionais de saúde sim sim existe nós estamos trabalhando em conjunto já desde 2011 Secretaria de Vigilância Secretaria de Atenção à Saúde vamos inclusive em dupla sempre para os estados e municípios o que é que é básico aí os sinais de agravamento de dengue eles são facilmente percebíveis sem necessitar de exame sofisticado por exemplo vômito persistente do abdominal são os dois sinais e sintomas mais frequentes então se o profissional de saúde ele está em dúvida se é dengue ou chikungunya mas apresenta vômito ele tem e do abdominal ele tem que tratar como um caso de dengue com sinais de agravamento então essa orientação nós todo ano mandamos esse ano vamos mandar de novo para todos os consultórios de equipe de saúde da família para as UPAs exatamente de uma maneira simples que o médico ele já tem assim apresenta isso sim ou não e aí ele chega para poder chamar a atenção dele que aquele caso ele tem que deixar em observação colocar uma hidratação ou seja são medidas simples não vai precisar nada sofisticado continua a mesma orientação a gente só chama a atenção como o ministro disse para o profissional bom é chikungunya e como chikungunya é menos grave aí já manda para casa não se a pessoa tem esses sinais e outros que estão dentro do protocolo ele tem que ficar em observação eu quero só lembrar também que no manejo do paciente isso no nosso protocolo está bem definido muito claro e os treinamentos tem toda a capacitação tem sido toda feita em cima disso nós temos que lembrar também que no caso da dengue nós temos o teste rápido então assim nós vamos ter a possibilidade de descartar o dengue na medida que você faz o teste rápido certo e fazer porque os sinais e sintomas do dengue clássico eles são muito comuns as duas enfermidades entendeu então faz o diagnóstico diferencial agora nas situações em que se apresenta um agravamento é dengue e vai ser deve ser cuidado como dengue exatamente para a gente poder ficar alerta para o agravamento e para o risco de óbito bom dia ministro Elija do estado de São Paulo tudo bem ministro eu gostaria que você tivesse uma avaliação específica sobre o estado de São Paulo que vive agora uma situação de falta de água o senhor acha que há um risco maior qual avaliação que o senhor faz e qual existe algum tipo de entendimento com o estado para tentar reduzir os riscos da transmissão dessas duas doenças eu inclusive quando fiz menção não estou fazendo especificamente ao estado de São Paulo mas a toda a região sudeste que vive uma situação de falta de água importante e há uma tendência das pessoas que estão sofrendo a falta de água fazerem acumulação de água inclusive para o uso diário então é fundamental que seja feito um reforço por parte das prefeituras dos agentes de controle dessa capacidade de comunicação de que nesses casos tem que ser feita a proteção do reservatório que é utilizado se se utiliza uma piscina se se utiliza um tonel se se utiliza garrafas de água qualquer recipiente que vai acumular água ele pode servir como criador para o mosquito que é o depósito da larva então é fundamental que essa questão seja de fato encarada como um problema hoje não é pelo que a gente observa os depósitos domiciliares tem um perfil de maior predominância na região sudeste mas se nós não tomarmos esse devido cuidado haverá uma inversão e se transformará assim numa situação de risco importante eu não sei se aí nós teríamos que pegar e eu não tenho essa informação agora Lígia mas é possível como o Lira ele abre por cidade por região a gente precisaria sobrepor os dados do Lira com o cartograma das regiões que estão mais submetidas a falta de água para ver se de fato tem uma correspondência nós não tivemos esse objetivo até agora mas acho que essa é uma informação que o Lira permite não só a gente mas aos municípios a própria imprensa a sociedade fazer fazer uma de fato uma sobreposição das áreas identificadas com maior infestação certo com aquelas áreas onde você tem tido intermitência ou falta importante de água eu não tenho essa informação para te dar agora no mérito é muito claro que as questões que levam as pessoas a fazer o armazenamento e acho que o doutor Jarbas ele destacou muito bem quando ele pega o perfil da infestação no nordeste do país e apresenta a questão dos depósitos de água de uma maneira tão importante quase 79% não é isso Joranino? quase 79% é cacimba mas é no caso da periferia a gente sabe que tem esta informação de que ela está fortemente vinculada a constante falta de água e portanto ao hábito da população ou a estratégia de sobrevivência da população de fazer vamos dizer assim uma acumulação de água protetiva preventiva para poder se utilizar água é uma questão fundamental para todo mundo mas no caso do Aedes ele também é uma questão fundamental então nós vamos ter que é impossível dizer para as pessoas não guardem água na sua casa elas precisam dar água para a sobrevivência então nós vamos ter que trabalhar no sentido de orientar para que façam isso de forma segura que utilizem tampas que possam fazer redes que a gente pode ter um conjunto de maneiras adequadas de poder armazenar água sem colocar em risco as próprias pessoas porque ela tem que levar em consideração que ela está colocando em risco a família dela e os seus vizinhos e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e na NBR e na NBR a TV do Governo Federal